Vem o que isso vai dar Tartar Vem o que isso vai dar Tartar Vem o que isso vai dar Tartar Tartar Vem o que isso vai dar Tartar Tartar Vem o que isso vai dar Forte Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Se aliou com a base forte Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Se aliou com a base forte Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar A base forte Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar A base forte Vem o que isso vai dar 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 Melhor meu irmão Vem topar de forte Quem é o que isso vai dar rar Melhor meu irmão Vem topar de forte Quem é o que isso vai dar rar Melhor meu irmão Vem topar de forte Vem haw que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, trouxe algumas armas da fronteira e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, a base forte, tem o que isso vai dar, haha, a base forte, tem o que isso vai dar, haha, a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha, e se aliou com a base forte, tem o que isso vai dar, haha,